Oi gente, que um tom, hein? Já tentei de várias formas te entender Declarei todo amor Me fiz poeta, cantei pras estrelas Mas você me ignorou E me fez sofrer de amor Quer me matar, de amor posso morrer De amor, vem me salvar Posso morrer, de amor Quer me matar, de amor posso morrer De amor, vem me salvar Posso morrer Preciso de você Pra minha vida mudar Pra minha luz acender Pra alegria voltar E é só você Pro meu sorriso fluir Vivendo amor singular E finalmente surgir o amor Quer me matar, de amor posso morrer De amor, vem me salvar Posso morrer, de amor Posso morrer, de amor quer me matar De amor, posso morrer De amor, vem me salvar Posso morrer, preciso de você Pra minha vida mudar Pra minha vida mudar, pra minha luz acender Pra minha luz acender Pra alegria voltar E é só você E é só você E é só você Pro meu sorriso fluir E é só você Pro meu sorriso fluir Você já tentou me amarrar Sua boca mais Sem compromisso Eu tô te querendo Só um pouco mais Pra ver se esse amor é o que me satisfaz Porque você não para pra pensar Não vê que eu tô querendo seu amor Mas não vou entrar nessa de sanhar Mas não vou entrar nessa de sanhar Pra não permanecer ao seu dispor Mas não vou entrar nessa de sanhar Pra não permanecer ao seu dispor Melhor deixarmos tudo como está O nosso amor foi só uma tarde Mas nada melhor é deixar pra lá Você já tentou me amar Mas o nosso amor era fogueira Eu queria só brincar de amar Você não queria brincadeira Que vontade louca Que vontade louca Já virou um vício Beijo a sua boca Mas sem compromisso Eu tô te querendo Só um pouco mais Pra ver se esse amor é o que me satisfaz Porque você não para pra pensar Não vê que eu tô querendo seu amor Mas não vou entrar nessa de sanhar Pra não permanecer ao seu dispor Melhor deixarmos tudo como está No nosso amor foi só uma tarde Mas nada melhor é deixar pra lá Porque você não para pra pensar Não vê que eu tô querendo seu amor Não vê que eu tô querendo seu amor Mas não vou entrar nessa de sanhar Pra não permanecer ao seu dispor Melhor deixarmos tudo como está O nosso amor foi só uma tag Mas nada melhor é deixar pra lá